A EBC está mudando. Buscamos continuamente fortalecer o direito dos cidadãos à comunicação pública. Comprometida com você, estamos nos transformando em uma marca cada vez mais próxima e inclusiva. Uma marca que se expressa por diversos meios. Presente no rádio, TV e plataformas digitais, temos a missão de chegar a todos os cantos do nosso país. O novo símbolo dialoga com a nossa linguagem, amigável e acolhedora. O Brasil, no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância, abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC.